E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão aí, gente? Boa noite, boa noite a todos vocês que estão chegando aqui conosco pra participar de mais uma live, e hoje é uma live, assim, cara, alegre, de muito amor no coração, muita paixão, porque eu vou falar de, assim, finalmente, né, de um contratipo de um perfume importado que eu sou viciado, eu sou apaixonado, é um perfume que eu comprei já há algum tempo, e que custa caro, né, cara? É um perfume de nicho, de pouco acesso pra maioria da galera, e agora tem uma versão barata. Finalmente, nós temos um perfume contratipo inspirado nesse daqui, Jazz Club Maison Margiela, da linha Réplica. Cara, um perfume à base de tabaco, com nota de rum, com notas adocicadas, é certamente um dos perfumes mais elogiados da minha coleção, que conta com mais de 2 mil frascos de perfumes. Se eu for selecionar, assim, uma lista entre os 2 mil perfumes que mais me rendem elogios, esse daqui vai estar num top 5 fatalmente. É uma fragrância simplesmente espetacular, só que é um perfume caro, a gente clamava por um perfume contratipo barato, e ele tá disponível a partir de hoje, tá? Tá passando na tela aí pra vocês, inclusive, o nome do perfume, o nome da empresa. Eles lançaram um estoque grande dessa fragrância, porque eu acho que a demanda vai ser grande. Quando eu senti o cheiro do perfume, eu já dei um... Tipo assim, eu comentei, né, mandei uma mensagem lá pro proprietário da empresa, falei, prepara o estoque, porque além de todo mundo saber que eu gosto muito do perfume, ele ficou muito bom, pra mim, hoje, ele é o melhor perfume da empresa, o melhor de todos, e ele é um perfume que vai agradar, cara, 10 em 10 pessoas. Não tem como você achar esse perfume ruim. E não tem faixa etária, né? Todo mundo vai pirar nele. Então vamos lá, gente, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, e você já vai deixando o like aí pra gente, obviamente, tá bombando ainda mais no YouTube Brasil. A Dani hoje tá aqui comigo, né, Dani? Boa noite, gente! Ó, a Dani tá aí hoje, ó. Hoje ela veio dar uma força aqui. Então, esse é o perfume. É, a Dani vai ver todo o superchat aí, já tá na tela, daqui a pouquinho eu coloco aí pra vocês. Esse é o perfume, gente. Jazz Master, da empresa Valentino Viegas, inspirado no Jazz Club Maison Margiela. Olha, cara, vou falar um negócio pra vocês. O perfume tá com um desempenho brutal. Ele tá projetando forte, ele tá fixando muito. As maiores diferenças entre ele e o perfume importado fica por conta, assim, mas da saída da fragrância. Esse perfume já abre com um peso. É, um punch de tabaco, de rum, uma coisa um pouco mais pesada mesmo. Essa é a palavra correta. E aqui a gente tem uma abertura um pouquinho mais fresca. Ele passa por uma espécie de mutação, de um frescor pra algo mais aquecido depois. O perfume contratipo já vai direto no corpo, na base da fragrância. Só que, no geral, eles são muito parecidos. Aqui tá o Jazz Club. Aqui tá o Jazz Master. E eu sinto o Jazz Master com amadeirado um pouquinho mais esfumado. Cara, mas assim, a semelhança, numa nota de 0 a 10, entre o perfume barato e o perfume caro, no combo geral, vai girar entre uma nota 8, 8,5. É muito parecido. Só que ele tem um peso amadeirado a mais do que o Jazz Club. Isso aí você já pode ter certeza. Ele tem mais cara de perfume masculino que o Jazz Club, que tem uma coisa um pouquinho mais compartilhável, né? O perfume, inclusive, abre assim, olha, pimenta rosa, nérole e limão. O perfume importado traz isso. O perfume contratipo meio que salta esse estágio inicial. Ele praticamente pula por cima. Ele já vai assim, ó, rum, vetiver e tabaco. Ele vem com tudo. Então, aquele frescor muito sutil de saída realmente faz com que esse perfume tenha um peso bem maior amadeirado, uma carga intensa muito mais evidente do que o perfume importado, apresentando menos evolução, mas, cara, quando você sente o cheiro, você sabe que se trata de um perfume parecido com o Jazz Club. A base do perfume tem folha de tabaco, baunilha e madeiras. Perfume um pouquinho mais amadeirado. Cara, ficou sensacional. Não tenho o que falar. Ele é um perfume romântico, ele é um perfume sexy, ele é um perfume bem sedutor e também é um perfume baladeiro, porque ele deixa rastro. Assim como o perfume importado... Deixa eu tirar só um pouquinho de lado aqui, que eu estou sumindo um pouco. Agora sim. Quando a gente compara com o perfume importado, os dois são perfumes para balada. É perfume para uso noturno, perfume para você chamar atenção, é perfume para deixar rastro mesmo. Só que é um rastro sedutor, sexy, elegante, quente. Aquela baunilha misturada com madeiras, a nota de rum e tabaco é um negócio viciante. Ele é como se fosse o The One de Dolce & Gabbana melhorado. Eu sempre falo isso. O Jazz Club é melhor que o The One ou de parfum de Dolce & Gabbana. E não é pouca coisa. O The One é um dos perfumes mais sedutores do mundo da perfumaria. Só que o Jazz Club ganha dele. E o Jazz Master chega como o contratipo da empresa Valentino Viegas. Quando você entrar no site da Valentino Viegas, eles tinham que colocar assim, ó. Nossa, é... Nosso... Como é que fala, Dani? Cartão? É. O nosso cartão de visitas é o Jazz Master. Eles têm muitas coisas boas lá. Mas esse daqui vai ser o carro-chefe a partir de hoje. Não tem como. É um perfume que todo mundo vai experimentar. Fala, cara, o que é isso? Bem que o JB falou. O negócio é brutal, cara. Ele é incrível. Deixa eu borrifar aqui. Vou borrifar no pescoço agora. Olha, ele tem uma baunilha licorosa que se mistura a uma nota de rum. E por isso ele traz algo meio... Como é que eu posso dizer? Meio buze para a fragrância. Com mais intensidade do que no perfume importado. Vem aqui, Dani. Vem aqui, Dani. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Cheiro cangote. Eu vou passar o preço para vocês. Tem frasco de 50 e de 100 ml. Só cheira aqui, ó. Dá um cheirinho aqui. Dá um cheirinho aqui. Dá um cheirinho aqui. Hum, que delícia. Muito bom. É muito, muito bom. E tem uma coisa muito interessante que eu achei que não daria para ser replicado pela empresa Valentino Viegas. A primeira demonstração que eles mandaram para mim não tinha isso. E eu falei, olha, está faltando aqui um acordezinho. Algo que faz lembrar um pouco como se fosse uma casca da fruta, o coco. Não o coco, a fruta, a parte branca, a polpa. A casca. Uma coisa meio amendoada, amadeirada. E eles conseguiram replicar aqui, cara. A evolução da fragrância traz isso para a gente. E é um perfume... Dá. É sensacional mesmo. Preço do perfume. Frasco de 50 ml, 105 reais. Acho que é isso. Tem 10%, tá? Em cima do preço que eu estou falando aqui. Tem 10% de desconto. E o frasco de 100 ml é 169. 169. Consigo compreender. Normalmente, as fragrâncias de Valentino Viegas são um pouquinho mais baratas que isso. Só que a qualidade aqui foi maior, tá, cara? Eu tenho que falar para vocês, assim, eles já tinham mandado para mim duas amostras, projetos, né? Do perfume Jazzmaster. E as duas eu falei, cara, tá bom, é legal, mas eu acho que falta um pouco mais de punch. Acho que falta um acordezinho aqui e ali. E aí ele conseguiu chegar, só que ele teve que gastar mais, né? Tudo culpa minha. Isso eu tenho que dizer. Eu fiquei cheio de dengo, né? Porque eu falei, cara, esse perfume aqui não pode ser de qualquer jeito. Ele tem que ser muito parecido. E não é fácil replicar um Maison Margiel. Não é fácil. A qualidade aqui é o supra-sumo da perfumaria de nicho. Perfumaria importada de alto luxo, de alto nível. E ficou muito bem feito. Todo mundo que sentiu o cheiro do perfume vai achar, assim, que você está usando um perfume, né, Dani? Aquele perfume importado caro, né? Quando você sente o cheiro, fala, cara, o que é isso? Que coisa maravilhosa. Que perfume incrível. E aí depois ele vai ficando uma madeirada um pouquinho mais esfumadinho. Ele tem um smoke do tabaco que é um pouco mais esfumado que aqui. Mas ainda assim, cara, não dá para considerar como grande diferença. Porque o geral do Jazz Club está presente aqui no Jazz Master. Eu deixei o link na descrição, tá? É o site, né? www.valentinoviegas.com.br E o cupom é VALENTINO10. Eu deixei o link já direto para o perfume. O pessoal falando de esperar, porque agora vai entrar o calor, mas acho que dá para usar. É, então. A Dani falou assim, tem uma galera que falou assim, ó. O perfume, como é um pouco mais quente, eu acho que vou esperar para comprar ele mais adiante. Porque é um perfume mais para uso no inverno. Olha, eu diria para vocês assim, eu de fato não acho que é um perfume para usar assim, tipo, todo dia. Ele tem uma certa doçura aquecida que faz com que, pô, ah, cara, de dia eu vou usar um perfume mais fresco. Só que o foco dele é para uso noturno, cara. Ele é chique. Como ele é um perfume muito chique, muito elegante, e é uma coisa de homem sensual, né, Dani? Sabe aquelas fotografias de estúdio, assim, que você olha o cara que está fazendo aquelas caras e bocas, porque ele coloca a mão no queixo, assim. Ele fica meio com uma sombra em volta dele. Uma coisa meio big blinders, assim. Os caras meio chiques, meio chiquetosos, assim. Ele consegue transmitir isso para a gente. Então, o uso dele é meio exclusivo para você que vai encontrar pessoas. Não é para você usar sozinho. Eu não acho que tem muita graça. Porque você sente o cheiro e fala, putz, cara, esse perfume é tão sexy, tão sedutor. Está faltando alguém aqui. Eu não posso ficar usando sozinho, né? Se seduzir não é uma coisa muito bacana. Fala sério, né? É legal tentar ser sedutor com outras pessoas. Então, ele propicia um ambiente meio festivo. Só que não é festa, tipo, baladinha 15 anos. Não é isso, cara. É uma coisa, assim, festa VIP, festa de luxo, camarote. É coisa, assim, que vai ter muita gente e a galera que está ali num nível, né? Até, acho que financeiramente falando, superior. Então, muito legal, cara. Ele tem esse lado chique. Eu acho, então, que no calor você pode usar desde que seja à noite. Aí o uso é exclusivo. E eu vou ser sincero. Eu não usaria esse perfume assim no dia a dia, não. Então, eu acho que, sei lá, a composição dele é um pouco mais doce. E ele é um perfume que traz calor. Você sente o cheiro dele? Você fala, que perfume quente. Você sente isso na fragrância, tá? Então, realmente, não é muito para o uso. No dia a dia, acho que ele seria um pouco enjoativo. A não ser que você esteja aí com segundas intenções. Você está... O que você está fazendo no trabalho? Está trabalhando mesmo ou está paquerando? Olha lá que eu estou de olho, hein? Você te orienta aí. Deixa eu ver quem está aqui. Primeiro, dizer que a galera já começou a deixar muito like. Eu quero mais like ainda. Porque, finalmente, né? A gente tem um contratipo do Jazz Club. Deixa eu ver aqui, Dani. Cadê? Eu não acho mais. Ah, aqui. O Matheus Gomes falou assim... Faz vídeo elogiando... Do Lanui Delon. Para ver se as empresas trazem um bom contratipo dele. É só você falar bem de um perfume que surge contratipo rápido. É engraçado isso, porque você sabe que eu recebo elogios com Lanui Delon. É uma fragrância que, principalmente, as mulheres gostam muito. E eu não sou muito chegado nessa fragrância. Eu acho o cheiro muito bom e tudo mais. É uma fragrância sedutora. Mas eu sempre escolho outros. Na proposta que ele vai, eu falo... Ah, eu vou de The One. Ou então eu vou de Jazz Club. Eu acabo escolhendo outros. O Armani Code ou de Parfum, que eu estive usando há uns três dias atrás, né, Dani? Nossa, eu entrei em casa. Eu estava aqui gravando no estúdio, tal, usando perfume. Entrei em casa, tinha... Não só as meninas aqui, tinha mais gente lá. O pessoal falou, ô louco, que cheiro é esse? Ô louco, que perfume é esse? O Armani Code ou de Parfum é o bicho também. É brutal. Então, eu acabo... Eu gosto mais de outros estilos. O cardamomo do Lanui Delon é algo assim que eu gosto, mas eu prefiro outras fragrâncias. Então, eu vou conversar com o pessoal. Eu acho que faltam lá no Idelon mesmo. E talvez até por isso não tenham lançado. Porque toda vez que alguma empresa pergunta pra mim, fala, ah, eu gosto, beleza, mas não sou apaixonado. Acho que se eu tivesse sido assim, mais incisivo, pô, é top esse perfume aí, eles já tinham lançado, viu? Deixa like aí, meu povo. Ana Cristina Vitória. Fala, Júnior, beleza? Existe algum contratipo do foto de Lagerfeld? Ainda não. É uma pena, porque é uma bela fragrância, é um belíssimo perfume. Tenho ele na coleção, inclusive. E eu quase não comento, Ana, porque é um perfume muito difícil de encontrar. Uma hora eu preciso pegar umas fragrâncias que eu tenho aqui, que eu tenho aquela desconfiança. Pô, eu acho que foi descontinuado, porque eu não acho em lugar nenhum. Eu tenho umas coisas incríveis aqui. Incríveis, que eu não mostro, porque não tem contratipo, não tem nada parecido. E nenhum importado você acha. Quer ver um? Ô, Dani, vê esse ópio aí que tá na sua frente, ó, da caixa azul. Só pra eu mostrar pra galera o nível de fragrância que eu tenho. Esse azulzinho, eu vou pedir mais um também. Aquele um que tá com o frasco caído lá no meio, ó, que ele tá sem caixa. Vou mostrar só dois aqui pra vocês verem. Esse daqui, entre os perfumes masculinos clássicos, esse daqui, ele entrou no meu hall de fragrâncias favoritas da vida, dividindo espaço com o polo verde. E eu vou ser bem sincero que eu acho que eu prefiro esse perfume aqui. É o Opium masculino Yves Saint Laurent. Gente, é uma das coisas mais chiques que existem na perfumaria importada masculina. Isso aqui é... Não tem condição, cara. Não tem condição. Isso aqui é... Eu acho que seria um perfume tipo Tony Montana, do Scarface. Não das coisas ilegais que ele faz. Eu falo do estilo, entendeu? O cara é o dono do mundo. O mundo é meu. The world's mine. É isso. Quando eu uso esse perfume, parece que eu sou o dono do mundo. O mundo é meu. The world's mine. Opium Prome Yves Saint Laurent. E é um perfume muito difícil de encontrar, cara. Muito difícil. Um dia eu faço uma resenha dele. Eu só não faço justamente por isso. Falo, cara, eu não gosto de falar de perfume que ninguém encontra. Outro que eu gosto. Kenzo Prome Sport. Alguém já... Olha o jeito é o frasco, cara. Tá judiado do padedel. Mas eu usei quase metade do frasco, tá vendo? Esse é o Kenzo Prome Sport Extreme. Que é uma fragrância que, pra mim, eu borrifo, eu sou transportado imediatamente pra férias em Suarão e Itaiaim nos anos 90. Eu, meu pai, minha mãe, meu irmão. A sensação que eu tenho é essa. Parece que eu tô caminhando na areia da praia da colônia de férias do Banco Finasa, Banco Mercantil de São Paulo, lá em Suarão. É isso. É isso que eu sinto. Então esse perfume tem... É uma história afetiva pra mim. E eu não sei por que acontece. Alguma coisa, né? Aquele cheiro de maresia, as comidas, as coisas ali, aquela coisa, aquela brisa marítima. Ele consegue me transportar direto pra isso. E é uma fragrância muito legal que ninguém acha também. Kenzo Prome Sport Extreme. Uma hora eu faço resenha pra vocês. Então tem muita história aqui, viu, gente? E a Ana Vitória, infelizmente, eu vou ficar devendo. Não tem mesmo. Gente, eu tô falando hoje aqui desse perfume, tá? A Jazz Master. Lançamento agora da Valentino Viegas, inspirado no meu perfume mais elogiado hoje da coleção. Jazz Club Maison Margiela. Da linha Réplica. Rum, tabaco, madeiras, baunilha. Ah, o negócio é fabuloso. Tem um vetiver também aqui no meio. Ah, alguém me perguntou aí a nota de semelhança de 0 a 10. Mais ou menos entre 8 e 8,5. No ponto mais alto, eu diria 8,5. Por que eu não dou uma nota mais alta? Porque eu acho ele mais pesado de início. Ele tem uma abertura já com muito rum. Tabaco, baunilha, as madeiras. Aqui tem um pouquinho mais de frescor. Um pouco mais de picância. Tem um lado da pimenta rosa presente aqui. Tem um limãozinho também. O perfume contratipo praticamente salta esse início. Pra garantir um desempenho maior. Também eu acredito que seja uma responsabilidade meio minha. Uma hora eu pego aqui e mostro pra você a conversa que eu tive com o proprietário da empresa na época. Falaram, olha, será que dá pra dar um gás a mais aí? Deixar ele mais pujante, com mais fixação? Obviamente ele concentrou mais a fragrância. Ele colocou um peso a mais, mais óleos essenciais. E isso descaracteriza mais as notas frescas, né? Aquilo que o perfume tem de mais leve, de mais suave, acaba sendo quase castrado. Mas não tem problema pra ele. Porque a proposta dele não é pra ser fresco. É pra ser sexy. É pra ser quente. Pra ter calor. Então eu acho que focando nas notas de coração e de base, isso aconteceu de uma maneira fabulosa. Então esse início, que praticamente não existe aqui no Jazzmaster, e um coração pra base, com uma madeirada um pouquinho mais smoke, é um tabaco um pouquinho mais esfumaçado, de leve, faz com que ele seja uma nota 8,5. Mas, cara, vai por mim, esse 1,5 não vai fazer diferença no total. Primeiro que é muito difícil a galera ter essa fragrância, né? Custa mais de mil reais hoje. Então talvez você não tenha nem tanto esse lance. Pô, vou nem comparar, vou nem querer saber como é que eu importado. Eu vou confiar no que o JB tá falando. Ou então você compra um decante, entra lá no Gui do Decantes, compra um decante do Jazz Club, depois compara. E aí você volta aqui, você vai ver, fala, pô, o JB tem razão. Um pouquinho mais esfumadinho e tal, mas o lado quente, o lado ambarado, o lado de tabaco com baunilha, o lado do rum, principalmente, tá muito bem representado aqui. E a baunilha, que tá lá no fundo, ela parece ser mais licorosa, até que o perfume importado. Ela é como se misturasse o rum com a baunilha. Então dá um aspecto de licor de baunilha. É show, cara. Então uma nota 8,5 daria, vai? Pra cravar aí, de 0 a 10, 8,5 no geral. Tô usando agora. E, ah, uma coisa legal que eu esqueci de falar, o desempenho, não sei se eu já falei, ele fixa e projeta muito, mas muito mesmo, é pra balada, tá? Ó, eu quero um negócio pra balada, você pode dar umas, tipo, umas 8, 10 borrifadas dele, desde que você vá na balada, é pra chamar atenção, pra deixar rastro. Não vai fazer isso pra ir no trabalho, não, que, meu Deus do céu, vai ser muito, vai projetar demais. Mas, 3, 4 borrifadas disso daqui vai ficar por 9, 10 horas na sua pele. Na roupa, 2, 3 dias, tranquilamente. Então eu já tô com a fragrância aqui alguns dias antes do lançamento, posso dizer pra vocês que já fiz todos os testes possíveis e imagináveis. No calor, realmente, ele projeta ainda mais, o que faz com que ele, eu não sei, ele vira uma bomba atômica. Se esquentar, sabe? Se você for num local noturno, tiver meio calor, você transpirar, nossa, ele vai exalar, tipo, gente, um raio aí de um braço e meio, assim, de projeção, da pessoa passar por você e sentir. É muita coisa. Então ele é muito bomba mesmo. E, pra ler mais algumas coisas aqui, dizer que Valentino Viegas tem no Jazzmaster seu melhor perfume. O melhor de todos. A qualidade aqui ficou muito elevada. Eu acho que o pessoal gastou um pouco aí com relação a matérias-primas, sabe? É tudo feito meio por quilo, por peso, sabe, Dani? Comprar o quilo da matéria-prima, um negócio meio assim que eles fazem o cálculo, e não ficou barato. Isso aqui, você borrifa na pele, fala, cara, é perfume caro. Cara, é perfume de luxo. Borrifar, não tem nada de álcool. Cheiro de álcool, não tem nada. É borrifar, fala, nossa, que que é isso? Eu preciso dele. Então não tem boca, não. Tem um superchat? Mandar um salve pro Leonardo Ideias pra mim desenhar. É o nome do... É o canal dele aqui. Ideias pra mim desenhar. Um abraço pra ele. Cadê, Dani? De quem é? É... Brigate. Ah, tá. Achei. Zé Brigate Salada de Prego? Que isso? Boa noite, Júnior. Algum contratipo que seja carregado na menta, tipo um trident de menta, eu acho que o que vai mais próximo seria o... Ah, como é que é? Peraí. É, não sei se bem um chiclete de menta, mas acho que vai mais próximo. Seria o Joker da empresa Nuanceyelo. O Joker é inspirado no 212Vip Party Fever e ele tem umas coisas meio verdes ali no meio que faz você pensar num hortelã. O 212Vip Party Fever nem é tão mentolado assim. O Joker é mais mentolado que o perfume importado. Como ele tem uma certa doçurinha, uma tonka ali na base, quando mistura esses acordes verdes com a tonka, dá uma impressão meio de chiclete. Agora, um perfume que eu ia falar pra você, tenta conhecer um importado mesmo, é o Icon Racing Dunhill. Icon Racing Dunhill. Esse é muito chiclete de menta. Nossa, e é gostoso, cara. Um perfume jovem, moderno. Acho delicioso. O Virgin da Mugler é... O Crypto Mint, ele quase vai nessa vibe. A Dani até lembrou um muito bom aqui, que é o Crypto Mint de Mugler, só que assim, ele ainda existe. Ele desapareceu completamente. E o patchouli deixa ele pesado pra comparar com esse lance de tipo um achicletado. Eu acho que o perfuminho ali de Dunhill, o Icon, ele vai mais nessa vibe. Muito just. Qual? Hugo Just. É, eu ia falar agora. Hugo Boss Just Different. Tá até aqui na minha frente. Ele também vai. Esse Hugo Boss Branquinho vai, só que o hortelã dele é mais pro lado gelado. Foi o Marcos que falou. O Marcos? Pô, parabéns, viu? Marcos quem? Ah, Marcos... A PD. A PD alguma coisa? O Marcos, valeu, bem lembrado. O Hugo Boss Just, que é um do Frasco Branco, ele vai, mas eu acho que ele é mais mentolado. Só que a base da linha Hugo Boss já propicia esse lado meio adocicadinho, né? E um muito mentolado, que é tipo assim, alecrim com hortelã, que eu gosto pra caceta mesmo. Desculpa a palavra aí. É um perfume chamado Burberry. É da Burberry. É o Indigo. Mr. Burberry Indigo. Pô, ele tem um lacinho assim, um frasco azul, uma tampa azul, que lembra um botão, né? Dos casacos de Burberry. Cara, ele é bem... Só que esse é classudo, tá? Esse não tem doçura, não. É zero açúcar. Ele tem muito... Ele é bem aromático. Bastante alecrim com hortelã e madeiras. Eu gosto muito. A Dani, ela fala assim, tem cheiro de descongestionante nasal. Parece um pouco mesmo, sabe? Aqueles produtos assim, pra abrir as narinas, quando tá trancado. Mas é bom pra caramba. Eu gosto muito. O João, esse do Izeias Branco desenhado, ele falou que procura um contratipo do Spice Bomb. Contratipo do Spice Bomb. Um Bomb do X-Train. Vai no site da... Só vou tirar. Ó, a Dani já falou bonito, você tá flodando aí. Daqui a pouco ela te cancela aí, hein? Ó, você vai lá no site da Parfum. O nome é Bomb Extreme. Bomb Extreme site. Parfum com N de navio no fim. Parfum.com.br. É só esse, viu? Infelizmente, por enquanto. Eu acho que precisa de mais um contratipo dele. Ó o Rafsley Parfum aí. Salve, JB. Valeu, Rafs. Um abraço pra você, cara. Tudo de bom. Tamo junto aí. Ele tem canal no YouTube, viu? Deixa eu achar aqui o... Aqui, ó. Se inscreve no canal dele lá. O Rafsley é gente boa. Cara top. Quem mais aqui? Júnior, eu assisto todas as suas lives. Manda um salve aqui pra nós. Como é que é o nome, Dani? Janaúba Minas. Tamo junto. Cara, como eu tô enxergando mal. Fala pra mim aí, Dani. A Dani também não enxerga mais nada. Eu contratei uma pessoa pra me ajudar que não enxerga. O que que eu vou fazer nessa vida? Se eu chamar a minha filha, piorou. Ela enxerga menos que eu e a Dani juntos. Eu tenho que ir no... Não, tá na tela lá, Dani, ó. Eu coloquei na tela. Tamo junto aí. Eu tô entre dois perfumes, tá? Tô chegando. Qual você me indicaria? Mercedes-Benz Club Black ou Versace Pour Homme? Cara, aqui é o seguinte. São duas propostas distintas. Você precisa de um perfume exatamente pra qual finalidade? Ah, eu quero um pro uso todo dia. Versace Pour Homme. Porque é fresco, porque é aromático, porque é ozônico. Ele é chique com frescor. Ah, eu quero um perfume mais oriental, um pouco mais quente, mais sexy, uma coisa mais adocicada, mais pegadora. Mercedes-Benz Club Black. Só que o Club Black pra usar durante o dia não é tão simples. Então vai do que você precisa. Você quer um perfume pra uso mais noturno, chamar atenção, mais baladeiro? Club Black. Top, inclusive. As duas opções que você colocou aqui são sensacionais. É difícil. Se eu pudesse falar pra você, olha, tenha os dois, ia ser show, porque um complementa o outro, né? Um você usa durante o dia, o outro durante a noite. Então vai mais ou menos por aí. Gente, deixa like. Deixa like aí, meu povo. E o Salada de Prego é o canal. Ah, o Salada de Prego é o canal dele. É o canal. Tá bom. Diego Abreu. Agorinha pouco eu coloquei aqui na tela, esse aqui é Zebra e Gatti Salada de Prego. Pra você saber o que é Salada de Prego, se inscreve lá no canal dele, dá uma olhadinha lá. Até eu tô curioso, eu vou lá ver depois. Ó, Cairos Versatieros, lembra um pouco também. É, o Cairos é, como ele vai bem na, no hortelã, com a baunilha ali de fundo, ele também fica meio chiclete de menta. Meio, né? Porque a maçã, ele toma um pouco de conta ali da fragrância. Mas também é um achicletado de menta. Só que é um chiclete mais doce. Entendeu, Dani? É um chiclete um pouquinho mais doce. Não é tão refrescante. Mas é bom, hein? Cairos é bom, hein? Ah, o Leonardo falou aqui o Burberry Índigo. Sensacional, acabei de falar dele aqui. Só que é aquele lance, né? Não é chicletado. Ah, alguém falou, Lucas VT Perfumes, falou o menta e alecrim da Granada é puro hortelã frutada. Eu não conheço. Valeu aí pela dica, Lucas. Eu vou atrás aí pra conhecer. Eu gosto de fragrâncias mentoladas. Eu gosto desse frescor mentolado. Você tá vendo o superchart ou não? Primeiro, Diego Abreu, né? É. L'homme ideal ou de parfum ou le beau le parfum pra encontros? Ah, cara, eu iria do le beau le parfum. Porque a chance de dar errado é zero. Não tem como. Acho que não existe uma mulher que não gosta daquele cheiro, sinceramente. Não tem como. O l'homme ideal é top. Não tem o que falar. A linha toda é muito boa. Só que ele passa uma maturidade um pouco maior. Eu falo por experiência própria. Nem todo mundo gostou do l'homme ideal de parfum que eu tenho aqui. Não que acha ruim, mas é que ele lança. Acha comum, normal. O le beau le parfum, não sei. Ele tem uma aura de sedução que agrada mais fácil. Hum? Tem um Jesus? Jesus? O que? Jesus? Jesus chegou? Não. O que você falou? Jesus? Já. Olha o Daniel Gomes Rodrigues aqui. Boa noite, povo. Aê, um abraço pra você, Daniel. O que você falou aí, Dani? Tem um. Ah, achei. Não é Jesus? É o Jasso? Jasso. É o Jasso 3960. JB, a In The Box e a Nuancielo vão ter loja física. Cara, ele está afirmando. Você está sabendo mais que eu, hein? Eu ainda não sei. Então, perguntar. Mas olha, eu vou dizer pra vocês. Eu rezo pra acontecer. Ah, tá. A In The Box, eu acho que todo mundo já está meio sabendo, né, Dani? Quando que vai ser? É, quando vai ser a inauguração. Porque tem gente que já passou, eu já vi o lá escrito. Então, vai ter loja física da In The Box. Isso, estou ligado. Estou sabendo. Vai ter. Nuancielo, eu não sei ainda. Tomara que... Pô, é legal ter. Eu acho que é legal porque você tem uma experiência, né, de poder visitar a loja, conhecer as fragrâncias, borrifar na pele e tal. Então, tudo isso ajuda pra caramba. Claro que eles não vão abrir aí no país todo, mas em São Paulo, que é o grande centro, seria bem legal. A In The Box vai ter. Está praticamente pronta a loja lá. Quando abrir, eu vou lá. Mas o pessoal até ficou meio receoso, viu, Dan? Falou pra mim, falou, olha, JB, você vê lá, se você avisar que vem aqui na loja, avisa a gente, porque a gente está lascada, a loja é pequena. Você fala pra todo mundo, ó, tal dia eu estou aí. O negócio bufo. Eu falei, mas a minha intenção é essa, eu não quero ajudar, eu quero atrapalhar, eu vim nesse mundo pra isso. Felipe Almeida. Felipe Almeida? Boa noite, JB. Eu queria saber a ocasião pra usar o Capone, o Vinícius Leal. Cara, o Capone é um grande perfume da Valentino Viegas, mas o uso dele é bem restrito. Ele realmente, ele é exigente pra vestimenta, é exigente pra temperatura, tem que ser clima ameno. Se tiver uma noite quente, é difícil, porque essa rosa incensada dele não é fácil. E a vestimenta, você tem que estar usando uma roupa mais formal. Então ele é um grande perfume, é uma das grandes fragrâncias da Valentino Viegas, mas quem tem sabe, é difícil você conseguir usar como gostaria, porque o perfume é muito cheiroso. O Jazzmaster, no caso, já não tem, já não é tão limitante desse jeito. Ah, tá calor à noite? Ah, beleza. Vamos mandar cinco borrifadas aí. Ele agrada mais fácil. Não tem nada de incenso, a nota de rosa, nem todo mundo gosta, entende? A composição do Jazzmaster, a composição do Jazz Club, é feito pra agradar. Sabe aquele que não tem erro? É feito pra isso. O propósito é vou sair de casa e receber elogios. Não tem como. Todo mundo vai gostar. Deixa like aí, meu povo. Felipe Almeida, cheguei, né, Dani? Boa noite, JB e Dani. Boa noite, pessoal. JB, tem algum contratipo bom do Light Blue ou Intense por Home? Infelizmente, não. Cara, e olha, vou dizer pra você, Felipe, não é por falta de pedido, que o que eu tenho pedido não é brincadeira. Esse perfume deve ter algum nível de desafio, viu? Normalmente, Dolce & Gabbana, Chanel e Dior têm alguns desafios, assim, a ser percorridos. Algumas matérias-primas cativas, tal. Você vê que não tem tantos contratipos de perfumes Dolce & Gabbana, por exemplo. A gente gostaria demais, não tem tantos. E eu acho que o Light Blue ou o Intense deve ter alguma coisinha no meio ali difícil de ser replicada, que eu já pedi muito. Ele é o perfume fresco da minha coleção que as pessoas mais gostam de sentir na minha pele. Agora tem o Polo Blue Parfum também, que tá o bicho, tá animal. Só que como ele não projeta tanto, ele é um perfume que não aparece tanto, ele é mais discreto, então nem todo mundo nota. O Light Blue ou Intense já é mais notado. Deixa eu ver aqui. Fala Juninho, só passei aqui pra deixar um abraço. Anderson Luiz Assunção, grande abraço pra você, cara, muito obrigado aí pela audiência, tá? Nossa, 540 pessoas hoje aqui, gente, senta o dedo no like, tá? Eu vou dar mais recados aqui, tem uns recados importantes. JB, o que você tá falando hoje? Tô falando desse daqui. Finalmente, contratipo do Jazz Club Maison Margiela, o perfume que talvez seja o mais elogiado da minha coleção hoje em dia? Aqui o Jazz Master. Finalmente saiu um contratipo. A gente não precisa pagar mais de mil conto nessa fragrância. Você tem aqui uma versão bem parecida, muito sedutora, muito romântica, é um perfume masculino, ele ficou até mais masculino que o importado, porque tem um amadeirado meio smoke. Abre já com, gente, um blast de rum com baunilha, dando uma impressão meio de licor de baunilha com nota de rum, uma nota de tabaco quente, e notas amadeiradas de fundo. O perfume, meu Deus do céu, que coisa fantástica. É fabuloso. E ele é um perfume que te dá um certo ar de poder no sentido de confiança, sabe? Porque, cara, você sabe que tá usando um perfume que ninguém vai olhar torto ou virar o nariz, sei lá. Sabe, eu sei que muita gente gosta, muita gente não gosta, mas tipo assim, vamos fazer um comparativo. Se você pegar o Jazzmaster ou pegar um Kouros da vida, não é todo mundo que vai usar o Kouros e sair tranquilo por aí, esboaçante. Vai falar, cara, esse é um perfume que tem, né, tem suas peculiaridades. Não tem isso aqui. Então, você se sente mais confiante pra conversar com as pessoas e tal, porque você sabe que em algum momento a pessoa só vai perguntar pra você do perfume se for pra falar bem. Não vai falar, pô, que cheiro esquisito, que coisa estranha. Já tá bem, mas o tabaco não é cheiro de cigarro? Não. Não tem cigarro, não é charuto, é a folha do tabaco adocicada, como se tivesse um pouquinho de mel, um pouco de casca de coco. Não a fruta, coco, uma casca madeirada, como se fosse uma tonca. É muito bom. Então, não tem jeito. Eu tô fazendo propaganda mesmo porque o negócio ficou show. Ficou muito bom. Demorou pra sair? Demorou, mas valeu a pena esperar. Tá presente no site da Valentino Viegas, vocês estão vendo aí? Ó, tá escrito na tela. Jazzmaster tem cupom VALENTINO10, então tanto no frasco de 50 quanto no frasco de 100ml você vai ter 10% de desconto e o site é valentinoviegas.com.br o nome do perfume Jazzmaster. O de 50 vai sair abaixo de 100 reais, com 10% off, é menos 10 reais vai ser 95 reais, alguma coisa assim. E o de 100ml é 169 reais, mas vai diminuir 16 reais. Então já fica legal. Cara, os preços estão muito bons e a qualidade é assim, o melhor perfume da Valentino Viegas. É o melhor. O mais fácil, é o que eu mais recomendo, não vai ter problema com ele. O Bruno Espingarda já tá curioso, Dani? Um abração pro Brunão, pra Valéria. O que ele falou? Tá curioso, tá curioso, claro. O Bruno Espingarda, cara, xará, companheiro, cara topzeira. Ó, o Daniel Rodrigues falou assim, 30 meses gastando em perfume e trabalhando 30 meses por ano pra pagá-los. E de preferência até no feriado trabalhando, né, Daniel? Não tem jeito. Esse negócio de coleção, né, Daniel? É uma coisinha meio cara. Olha a professora Keila aqui. Super acompanho, adoro as dicas, grande abraço de Alto Paraguai, Mato Grosso. Aquele calor aí, aí, gente, vocês não têm noção de como é quente o Mato Grosso. mas é calor de um tanto que tem... Ah, tá, vou ler já. Tem região tipo Alagoas, que é quente pra caramba, só que venta. Lá no Mato Grosso é quente e não tem vento. É um negócio terrível. Não tem uma casa lá que não tem ar-condicionado, gente. É impossível. Eu conheço bem Mato Grosso do Sul, eu morei muitos anos em Campo Grande, que já é quente, mas o Mato Grosso é muito mais. O máximo que eu cheguei foi Cuiabá. Falei, meu Deus do céu, abriram a porta do inferno, tá? Você ligava no 16 o ar-condicionado e ia suando. Falei, Jesus, que que é isso? E o Alto Paraguai deve ser... Eu tenho uma grande amiga que mora por aí, boliviana. Grande amiga, inclusive, morou muitos anos em Campo Grande e agora tá aí em Alto Paraguai. É a Mai. Cadê? Lei Flá 2019. Boa noite, Jotabê. Qual o melhor contratipo mais versátil pra usar no dia a dia? Ah, cara, você pode ir no... Vai, se você for, por exemplo, em The Box, o Versus Pour Homme é maravilhoso. O próprio, agora o novo, Lemon Vanilla e Mood, só que é um pouquinho adocicado, né? Se falar assim, fresco, cítrico, Versus Pour Homme. Tem o maravilhoso na Valentino Viegas que eu gosto demais, cara, que é o do Aqua de Gió tradicional, tá? Inclusive, eu acho que ele voltou lá no site, viu, gente? Se você, de repente, ah, não fiz as compras ainda, vocês precisam conhecer esse Aqua de Gió da Valentino Viegas, é um negócio brutal de bom, cara. Como é que é o nome dele, mesmo? Peraí. Vou entrar no site, aqui eu já falo. Eu gosto muito e ele ficou bastante tempo fora. Por que será, né, Dani? Porque eu gostei, né? Aí eu falo umas três, quatro vezes, pronto, já viu o que acontece. É. Bom, o Vetiver Absoluto não é exatamente cítrico, mas eu gosto de usar no calor. Agora, o do Aqua de Gió, eu acho que, cara, é tipo, compra muito acertada pra você. Cadê ele, meu Deus do céu? Será que acabou de novo? O Legend também, né? Que é o do Odissei pro Homem de CMA, que eu tenho falado muito. Mas deixa eu, eu já falei demais desse. Deixa eu falar aqui do Aqua de Vale. Esse aqui, ó. Aqua de Vale. Aqua de Gió tradicional. Cítrico fresco almiscarado base amadeirada. com a Aqua de Gió é simplesmente o perfume mais vendido masculino de todos os tempos, entre os perfumes importados. E tá aí o melhor contratipo dele, na minha opinião. Nossa, entrou agora aqui, rapaz. Você viu aí, Dan? Super chat aqui que... Fabrício Magalhães, parecido com o contratipo do Free Time de Feragamo. Ah, um parecido. Cara, esse eu vou ficar devendo pra você, Fabrício, já agradecendo os dois reais, porque, você sabe, eu sou sincero sempre aqui. Eu realmente não cheguei a conhecer o Free Time. E olha que eu tenho uma coleção gigantesca, mas eu nunca sequer senti o cheiro num decante desse perfume. Então, eu prometo que, se um dia sentir, vou tentar trazer alguma coisa parecida com ele. E desculpa aí por não saber te responder. Olha quem eu achei aqui, meu amigo, o Ginho. O Georges Sugar. Ginho Sugar. É, é isso aí. Oi, JB, quanto tempo? Acho que não gostou do perfume que te mandei. Cara, ô louco, ele me deu de presente um Van Cleef & Arpels. Uma hora eu vou comentar aqui. Por que eu não comentei dele ainda? Porque é um perfume difícil de achar. Eu sempre falo isso, olha, eu sou meio assim de falar de fragrância que a galera não gosta, mas eu já usei muito. Aquele perfume, Dani, que tem uma tampinha vermelha em formato meio de pirâmide, assim. Pô, maravilhoso. A Dani também adorou. Muito legal. Cadê, cadê? Deixa eu ver. Tô tentando encontrar. Ah, aqui, Dez reais, né? Jaso, 39,60. JB, se o Felipe Russo não te convidar para a inauguração, eu juro que nunca mais vou comprar nada lá. Brincadeiras à parte, só avisa quando vai ser. Ficarei feliz se puder tirar uma foto com você. Brother, muita saúde. Cara, eu vou falar, mas não tenha dúvida disso. Eu vou, o dia que eu for lá, eu vou aprontar. Os caras, mas não tem essa. Eu vou avisar todo mundo. Quem quiser ir lá, bater papo, conhecer, conversar um pouco. Como foi na inauguração de uma loja de perfumes importados em São Paulo, na época que a gente tinha alguma ligação, eu fui lá, avisei a galera, muita gente foi lá, tirou foto, e mais uma vez vai acontecer. Então, eu vou avisar. Muito obrigado aí pelo carinho e pelos 10 reais. Jaso. Deixa eu ver aqui. Aqui, ele me deu um perfume de presente, ele ainda me dá 50 pau. É o Ginho. O Ginho é fogo. Inclusive, eu tenho que ver se eu estou seguindo o Ginho nesse... Porque faz tempo que eu não vejo ele. Talvez eu não estou seguindo ele no perfil novo. É novo? Quando eu conversei com ele, quando eu vi ele a última vez, era no perfil antigo ainda. Só se eu estiver muito enganado. Depois eu vou dar uma olhada lá, Ginho. Um abraço, cara. Muito obrigado aí pela grana. Garantiu a pizza, hein, Dani? Deixa eu ver quem está aqui mais. O Douglas Desotti. Um mês assistindo seus vídeos, sete perfumes. É, e a contagem tem um problema muito sério, Douglas. Porque, assim, você conta um mês, sete, quando você chega no fim do segundo, terceiro mês, já está vinte, trinta, e é uma contagem que só aumenta. Ele não para. Ele não para. Quando você olhar, você fala, acho que vou precisar comprar um estante, acho que vou precisar disso. É um negócio maluco, cara. Depois que a gente entra nesse meio da perfumaria, é difícil de você não se apaixonar e não querer conhecer mais coisas. Porque não dá a impressão que o melhor sempre será o próximo perfume. Eu sempre tenho essa sensação. Por isso que cresce a cada dia. Eu falo, cara, preciso ter esse perfume. Nossa, tem um lançamento. Preciso comprar. Eu preciso isso. Eu preciso aqui. O que precisa? Eu tenho perfume aqui que dez gerações minhas eu acho que não vou usar. Mas eu preciso saber como é que é o cheiro do próximo. É sempre assim. Valeu, Douglas. O Antônio também deixou aqui. Falou, Trussard Womo The Red. É muito bombástico? Não, não, não é não. Qual o tempo de projeção e fixação e quando é recomendado usar? Eu acho que ele é um perfume um pouquinho mais noturno também. Um pouco mais aquecido. Não é bombástico. Não é. Ele é um perfume que você consegue utilizar com razoável tranquilidade. A primeira hora, a primeira hora e meia, talvez ele te espante um pouco, mas ele vai assentar bem na pele e vai ficar um perfume mais discreto. tanto o Red quanto o Black são bons perfumes e perfumes assim mais formais. Eles têm esse lance de sedução? Tem. Mas eu acho que a formalidade, essa coisa mais sofisticada, passando uma elegância, é o ponto mais forte dele. Tá, Antônio? Em cima, amor. Rogério Rodrigues. Em cima? Não tô achando. Rogério Rodrigues. Achei. Rogério Rodrigues. JB, eu gosto muito da linha One Million. Gentleman. Absolute da Givenchy. E também recém-adquirido, Macaten. Você indica algum nessa linha? Pô, o Macaten é top, né, cara? Que fragrância, meu? Então, ele gosta bastante da linha One Million. Gentleman Absolute. Olha, eu vou... Como é que é o nome daquele? Infelizmente, não vai dar aqui. Até pra Dani vir aqui, não vai dar. Eu vou falar um pra você da linha Gentleman, que é o Gentleman Reserve Privé. É como se fosse reserva privada, né? Privativa, alguma coisa assim. Gentleman Reserve Privé. Ele tem uma notinha de bebida alcoólica com adocicado que vai meio na linha de Oral Intense, mas não tão atalcado. Parece mais um chocolate ali de fundo com o DNA da linha Gentleman. Cara, esse perfume ficou muito bom. Um dos melhores lançamentos do ano. Ele ficou realmente incrível. Eu acho que o pessoal precisava conhecer mais essa fragrância. Talvez seja até um equívoco meu que não falei muito dele ainda, mas vai por mim. O bicho é brutal. E se for pegar um mais barato, vai no Aurum Parfum, em The Box Perfumes. Não tem jeito de não indicar. Você gosta da linha One Million? Aurum Parfum talvez seja o contratipo mais potente que exista hoje entre os baladeiros. e potente com a agradabilidade. Porque tem perfume que é muito potente, mas é duro das pessoas gostarem. Que é muito amadeirado, é muito intenso, meio old school, né? O Aurum Parfum, não. É One Million, bomba. E precinho, 140 conto. Então, esse é turbo, cara. Turbo 2.0. Ó, o Ginho. O Ginho. Ele falou, depois segue lá no novo. Ah, então ele falou, tá não. Já vi aqui, ó. Ele deixou um superjato de novo. O Ginho, pode deixar que eu vou te seguir lá, cara. E desculpa mesmo. É, eu não sei se a galera, às vezes nem todo mundo tá sabendo. Não é que eu tô com... Não é que eu tô com o Instagram novo. Esse Instagram que eu tenho lá era até antigo, mas ele virou meio reserva. Porque o meu Instagram principal tinha chegado em 400 mil seguidores. Quando chegou em 400 mil, caiu a minha conta. Eu tô num processo contra o pessoal lá. Cara, já ganhei. Eu não sei mais o que tem que fazer pros caras devolverem a minha conta. Eu sei que já tá uma multa aí, cara, que tá acho que na casa de uns 20 mil reais. Além de pagar, os caras vão ter que voltar a conta. E vai ter que voltar do jeitinho que tava. Eu tô pensando, né? Será que eles vão deletar a conta lá e agora não tem o que voltar? O que nós vamos fazer? Sei lá. Eu não sei. Algum BO aconteceu. Então eu fiquei só com o Instagram mais recente aí. Tem 280 mil seguidores lá. Se você não me segue, gente, em breve eu vou fazer um sorteio de, ó, grana, bufunfa, money, capim, lá no Instagram. Então me segue lá. Arroba Junior Barreiros Oficial. Eu vou pegar uns 2 mil reais e sortear de pix. Uns 4 de quinhentão. Vou mandar bala agora. Se for pra derrubar, que derruba com gosto agora. Com sorteio. Então ele mandou 7,90. Aqui, já vi. Depois me segue lá e passar o endereço. Pode deixar, Ginho. Muito obrigado, cara. E desculpa mesmo não ter me ligado nisso aí ainda. E o Eder também deixou vir de 7,90. JB, saiu algum contratipo do Creed Royal Woods? Cara, eu não conheço nenhum, mas eu acho que tem contratipo dele. Não sei se eu já vi em algum canal. Tem um contratipo. Putz, infelizmente não está aqui. Eu vou falar de um contratipo de uma empresa que eu não tenho parceria, que é muito bom e muito parecido com o Lancaster. O pessoal falou muito. Eu falei, ah, não tem. Daqui a pouco alguém me falou, olha, tem uma tal empresa. Eu fui lá, comprei. Falei, mano do céu. É mais potente que o Lancaster. É uma bomba. Só que perfume dos anos 60, né? Então em breve eu vou falar. E do Cherus Rouge, tem o tem da In The Box. Esqueci o nome agora. Red Salce. Red Salce. Muito parecido com o Cherus Rouge. Como esse é um perfume que tem uma certa dose de desafio, às vezes o contratipo não é tão comentado, mas é um perfume pimenta, bem apimentado, amadeirado, quente. Acho ele o transante, né? Esse negócio de transante na perfumaria começou com o Cherus Rouge. e o contratipo da In The Box é Red Salce. Do Royal Wood eu não conheço. E o Daniel. JB, o que disse é verdade. Eu já afastei a cama de perto da parede, comprei um armário só para os perfumes. 30 meses, mestre. É, você já virou mestre perfumeiro. Você virou mestre dos magos aqui da perfumaria, Daniel. Um grande abraço para você, meu amigo. Valeu por estar junto há tanto tempo. Tamo junto. Qual é? Você lembra do Rodia ou Granado? Peraí, não. Como é que não? Não estou entendendo. Você lembra do Rodia? Rodia? É, ou Granado. Hã? De 2006. Se tem algum contratipo. Rodia ou Granado de 2006? Caraca, não estou lembrando, não. Ah, escreve no meu mês, já paguei ele. É, não sei, não lembro de nenhum aqui. Deixa eu ver se eu achei ele aqui. Peraí. Peraí um pouquinho. Cadê, cadê, cadê? Esse aqui, Lael Oliveira Jr., lembra do Rodia ou Granado? Cara, eu não lembro desse perfume. E, assim, esse eu posso afirmar com certeza que não tem contratipo mesmo. Sinto muito. E o Fabrício Magalhães também. Mercedes-Benz Club Black ou Insurrection to Wild? Nossa, mas que pergunta dura, hein? Olha, eu iria de Insurrection to Wild só por gosto pessoal mesmo. a nota de tabaco faz a diferença nessa minha escolha. Os dois têm propostas muito parecidas, mas o Insurrection tem um tabaco adocicado ali que me ganha, parecido com o Pure Havane de Mugler. É, Dunhill, Icon ou Encrenoir Sport? Gente, essa é difícil. Essa é muito difícil. acho que eu iria no Icon com muita dor no coração de deixar o Encrenoir Sport de lado, que eu gosto muito também. Inclusive, eu tenho dois frascos do Encrenoir Sport com medo dele desaparecer. Mas o Icon, eu acho que ele tem um pouco mais a minha cara. Ele é um pouco mais adulto, talvez um pouquinho mais tiozão, talvez, talvez. E eu gosto daquele vetiver meio smokezinho que ele tem. Eu gosto muito. Eu acho que ele tem qualidade de nicho, né, cara? É um perfume designer com uma qualidade que às vezes perfumaria de nicho não consegue alcançar. Então, ficaria com o Icon de Dunhill, tradicional. E muito obrigado aí. Bom, eu não sei se eu agradeço ou se eu xingo, porque se eu fazer uma pergunta dessa você não é meu amigo. não adianta dar cinco contos pra mim e fazer uma pergunta dessa. Muito difícil de responder, cara. Ele judiou de mim. O Christian, beleza, JB? O Anilion Parfum é uma boa escolha pra quem gosta de perfumes como Ultramar e Scandal? É uma escolha totalmente acertada. Vai com fé e amor. Qual é a chance de dar errado? Nenhuma. Não tem jeito de dar errado. Pode ir sossegado. É muito difícil indicar uma compra assim, hein? Eu tô indicando porque o seu gosto não tem como dar errado. E se eu pulei, você vai ter que me ajudar agora, porque eu não acho mais. Antônio. Qual perfume masculino bombástico e fácil de agradar? Um perfume masculino bombástico e fácil de agradar. É... Acho que o Ultramalle, Jean Paul Gaultier. O Ultramalle é muito fácil de agradar. ele tem uma projeção muito legal. Eu poderia falar One Million Parfum também, mas tô falando muito dele, vou falar de outro. Então, o Ultramalle é uma boa escolha. O Scandal masculino é uma excelente escolha. Também muito fácil de agradar. O Le Bolle Parfum é uma excelente escolha também. Deixa eu ver algum outro aqui. É, eu posso até colocar um meio difícil aqui, vai? Vou colocar um difícil. Esse aqui também, couro, uma parte adocicada com resinas. Esse perfume é esquisito, mas é top. Philippe Plain, No Limits. Esse é o cartão de crédito de Philippe Plain que não tem limite. Onde você chega, você chega brutalizando tudo. Esse perfume é top, cara, só que você não acha nem o Reza brabo. É, bom gente, vamos encerrando a live dizendo que está disponível no site ainda Jazzmaster na Valentino Viegas, o cupom é 10% de desconto da Valentino 10, é o cupom. Finalmente o contratipo do Jazz Club Maison Margiela. Você quer seduzir mesmo pra valer com baita de um perfumão inspirado num perfume que eu não sei porquê não tinha contratipo ainda? Vai nesse daqui. Jazzmaster, o melhor perfume da Valentino Viegas. Esse aqui é show. Link na descrição, passando aí na tela pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Beijo no coração de todos, sexta-feira que vem eu tô de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.